Ninguém mais, só ele. Só ele pode dar um repasso nas galinhas. O outro galo, só se for escondido, né? Não deixa. É, mas é assim mesmo. Lá no nosso quintal, agora acabamos de matar um, deixamos só o outro. Mas já vem uns outros frangão já crescendo também. Daqui a pouco é briga dele com outros. Disputando território. Isso é aquela mesma bezerrada que estava aí, tio? É. Só que ela estava lá no passo de cima, né? É. Depois eu vou te conversar com o quê? Ele bateu com o Mariana, né? É. A Mariana, quando eu tive, está aqui. É. Tchau. 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 Obrigado. Obrigado.